Bom dia meninas, agora são 5h40 da manhã, eu tô indo fazer exame, tentar em jejum e... Ui, quase que eu caí. Eu vou fazer o exame da curva glicêmica hoje, sei lá o que fala, e vários outros exames. Aí minha sogra vai comigo porque não tinha com a minha mãe, e Isaac tá trabalhando, porque ele sai 4h da manhã de casa. Então, eu tô indo pro ponto de ônibus agora, e eu já depois, embalinha me acompanhando aqui. Vamos lá. Meninas, eu já tomei o líquido do exame, é horrível, tem gosto de limão, mas é muito doce. E eu não gostei não, tô até agora aqui com o estômago embrulhado. Tô deitada aqui na cadeirinha, que a gente fica aqui numa salinha que tá congelando. Mas eu tô aqui, né? Tem ninguém aqui comigo mais. A menina que tava aqui já foi liberada, tem que ficar 2h aqui. Minha sogra tá lá em cima me esperando, e eu tô com muita vontade de vomitar. Mas diz que se eu vomitar, eu vou ter que tomar tudo de novo. E eu não quero tomar tudo de novo, né? Mas eu tô aqui esperando. A salinha que eu tô, tem uma televisão ali, o ar-condicionário pôr cano. Aí tem aqui, a minha cadeirinha, josep aqui, e isso. Trouxe uma blusa de frio, eu joguei ela assim por cima, porque aqui é muito frio. É, eu tô aqui, aguardando. Até tô com sogra, mas também tô com vontade de vomitar. É isso. Meninas, tudo bem com vocês? Hoje é domingo à noite, e eu tô aqui, lavei meu cabelinho. Passei bastante peromineiro, gente, porque ele tá bem seco. E tô aqui sentando agora, né? Tô aqui na minha mãe, Isaac, tá falando lá de jota hoje. Minha mãe tá ali também sentado ali. Ela é minha irmã. Tô aqui. Amanhã eu tenho um exame pra fazer de urina e sangue, porque o meu último exame de urina deu um pouquinho alto. Eu tô com infecção urinária, né? Então a médica passou por mim sete dias de antibiótico, eu tomei. E ela pediu pra me tomar os sete dias e parar dois, depois que eu terminar. E depois de dois dias fazer o exame novamente, porque eu já tenho consulta com ela de novo, quarta-feira. E levar o resultado pra eles. E a minha obra, gente, tá parada. Já tem... Desde terça-feira que tá parada. Foi terça-feira, foi o último dia que o Pedro trabalhou. Porque aqui no Espírito Santo tá chovendo muito. Algumas pessoas que me assistem não são daqui, né? E tá chovendo sem parar. Hoje deu uma, assim, uma trégua, não choveu de dia. Deu só a chuva escadinha. Amanhã eu olhei aqui, pelo clima do tempo, tá aqui pra chover de novo a semana toda. A gente vai aguardar, né? Até parar de chover pra poder começar a trabalhar. Porque não tem como assentar as lajotas com a chuva, né? Porque senão vai cair. Então tem que aguardar, dar uma estiada pra eu poder terminar a obra, né? Aí amanhã é segunda, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer o exame. E vou levar pra ela ver, pra ver como é que tá. Porque deu uma infecçãozinha urinária, né? Por isso que eu sinto muito dor nas costas lá, falou. Ai, tô aqui sentada aqui, tem mosquitinho que tá me destruindo aqui. Mas é isso. Hoje deu uma estiada. E os meninos vieram trabalhar, ó. Aí eles já acertaram aquela terra que tava aqui toda doida. Fizeram a outra partezinha que faltava ali. E agora eles tão cavando duas sapatinhas no meio pra firmar. Tá aí. Bom, meninas. Hoje é quarta-feira. Eu vim te falar pra vocês que a obra continuou daquele mesmo jeito que eu deixei o vídeo aqui, do lado. Eu tô aqui na minha mãe. O Zé que tá aqui, ó. E o primeiro exame que vocês viram no vídeo foi o da curva glicêmica. Falar um pouquinho sobre ele. Eu passei bastante mal com ele, gente. É um gosto bem ruim. Parece um refrigerante de limão bem doce. Eu fiquei até transparente quase com aquilo. Vocês percebem no vídeo que eu tô com uma cor diferente. Por que disso? E eu passei bastante mal. Tem gente que não passa mal, mas eu passei. Então, triste. E o próximo exame que eu fiz foi segunda-feira. Eu fiz ele porque o primeiro exame que eu fiz junto com aquele da curva glicêmica de urina deu alterado da infecção urinária. E a médica ficou bem preocupada com isso e eu tava sentindo muita dor nas costas. Então, ela achou que o motivo da dor nas costas fosse porque é da infecção urinária. Mas aí ela passou o antibiótico por sete dias. Eu tomei e parei dor. Aí terminei, né? A gente tomou sete dias. Com dois dias eu fui, refiz o exame, né? Foi segunda. E agora eu tenho que esperar o resultado pra voltar nela pra mostrar, né? E é isso, gente. Eu espero que dê tudo certo. Porque, igual ela falou, se tiver com a infecção ainda, eu vou ter que internar pra poder tomar antibiótico na veia. Porque do neném não pode, né? Que perigoso. Então, eu tô aguardando o exame sair pra voltar nela. Hoje eu tinha médico, só que aqui tá chovendo muito, sem parar. Tava alagado a pista e eu fiquei com um pouco de medo de sair também. E lá onde que eu tinha médico, a próxima tava água, tipo, na canela da pessoa. Eu nunca ia atravessar aquela chuva pra poder ir no médico, né, gente? É perigoso também pegar alguma coisa com água, assim. Então, eu não fui. Aí eu vim aqui explicar pra vocês. Minha obra tá ali parada. Porque aqui não para de chover, gente. Muitas pessoas já perderam as coisas porque é da chuva. Tá bem triste aqui. Mas é isso. Deus vai cuidar de cada um de nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like pra estar me ajudando. Se inscreva no canal caso você chegue aqui agora, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.